O que a Bíblia fala sobre os espíritos que entram em contato com os vivos? O que a Bíblia fala sobre o homem e a mulher quando morrem, para onde eles vão? Jesus falou em João capítulo 5, versos 28 e 29, O homem e a mulher quando morrem, eles ficam dormindo na sepultura esperando o dia do julgamento final. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então Jesus está falando aqui que as pessoas que estão dormindo na sepultura, vão sair no último dia, e uns vão sair para ter a vida eterna, por isso ele fala a ressurreição da vida, e outros vão sair para ser condenados, por isso ele fala a ressurreição da condenação. Então Jesus está mostrando aqui que as pessoas quando morrem, ficam dormindo na sepultura, esperando o dia do julgamento final. E nesse dia, Deus vai falar para eles levantarem, para passar pelo julgamento, uns vão passar pelo julgamento, e vão ser salvos, e uns vão ser condenados. Em Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6 Então Deus está mostrando nessa passagem, que os mortos não tem participação no mundo dos vivos. Quando ele fala ali no final, não tem participação em coisa alguma debaixo do sol, debaixo do sol é o mundo dos vivos. Deus está falando de novo, que os mortos não tem participação em nada no mundo dos vivos. Não pode falar com os vivos, não pode ouvir os vivos, não pode ter nenhum tipo de contato com os vivos. Então as pessoas que acreditam que existe contato com os mortos, elas estão sendo enganadas. A Blíbia fala ao contrário disso. Que não existe nenhum tipo de contato com os mortos. Nem falar com eles, nem ouvir eles, nem receber nada deles. Eles não tem mais nenhuma participação em nada aqui. Existe um certo grupo de pessoas, que elas ficam num lugar que é chamado de seio de Abraão. É um lugar que fica abaixo do céu, é um lugar temporário, que Deus fez para essas pessoas estarem ali sendo ajuntadas, até chegar num certo número delas. E num certo momento, essas pessoas todas vão entrar para o céu de uma única vez. Deus faz isso para essas pessoas porque quer dar uma recompensa maior para essas pessoas. E tem três passagens que falam sobre esse lugar. A primeira passagem aqui mostra que essas pessoas estão vivas, vestidas de branco, com a salvação garantida. E que elas pedem para Deus fazer justiça contra aqueles que mataram elas na terra. O lugar aqui é chamado de debaixo do trono. Debaixo do altar. É um lugar abaixo do céu, onde essas pessoas estão esperando. Outra passagem que fala sobre esse mesmo lugar, é a passagem de Rico e Lázaro. Que Jesus falou em Lucas capítulo 16, verso 19 a 31. Nessa passagem, Jesus fala que o mindingo Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Que é esse mesmo lugar que a outra passagem chama de debaixo do altar. Onde as pessoas ficam sendo ajuntadas para entrar no céu de uma vez. E a outra passagem é Lucas capítulo 9, verso 29 a 31. Que é o momento em que Jesus teve a sua transfiguração. Ele ficou com a sua aparência que ele tem no céu. A cor da pele mudou, a cor do cabelo mudou. Ele começou a brilhar e ficou com a aparência que ele tem lá no céu. E nesse momento apareceu Moisés e Elias, brilhando também, e falou com Jesus. Esse momento foi um momento único. Em que Deus permitiu, duas pessoas que morreram, Moisés e Elias, aparecer para Jesus e falar com ele. Moisés e Elias, eles representam o Velho Testamento. Moisés representa a lei do Velho Testamento. E Elias representa os profetas do Velho Testamento. E ali, Deus fala que é para ouvir agora o filho dele. Então, querendo dizer que a palavra que é mais importante agora, não é mais a de Moisés e de Elias, mas é a palavra de Jesus, que é a palavra final, que é a palavra mais importante. E Moisés e Elias estavam nesse mesmo lugar, que é o seio de Abraão, que é o de baixo do altar, onde as pessoas estão vivas, esperando, para poder entrar no céu em um certo momento. Então, eu estou mostrando isso para vocês, para vocês saberem que, quando as pessoas morrem, elas podem ir para dois lugares. Ou a pessoa vai por esse seio de Abraão, se Deus considerar que ela for digna disso, ou a pessoa fica dormindo na sepultura, esperando o dia do julgamento final. Então, é só esses dois caminhos que a Bíblia fala depois da morte. A Bíblia mostra bem claro que os espíritos que entram em contato com os vivos são anjos que foram expulsos do céu. O que aconteceu ali foi que um anjo queria receber louvor, e um terço dos anjos começou a dar louvor para ele. E aí, Deus ficou indignado com aquilo, e expulsou todos esses anjos fora, porque Deus queria ser o único e exclusivo, que recebesse louvor e adoração, porque ele criou os anjos justamente para entregar para ele todo louvor e adoração. E aqueles anjos que quiseram ficar divididos entre os dois, uma hora cantando para um anjo, uma hora cantando para ele, Deus não aceitou mais eles e expulsou todos eles fora. Então, ali ficou um momento de tristeza muito grande para Deus, ficou uma perda muito grande, porque um terço dos anjos foram expulsos. E o que Deus fez para começar a restaurar tudo isso, foi ter criado uma terra fora com um casal, que é Adão e Eva. Para desse casal, vêm os substitutos desses anjos que ele perdeu. O anjo que foi o líder da queda lá em cima, solto no Jardim do Éden com a permissão de tentar o casal. Isso mostra que o casal foi criado justamente por causa da queda deles, deles terem sido expulsos. Tem um estudo aqui nesse mesmo site, esse mesmo canal, só sobre essa questão de nós termos sido criados para sermos o substituto dos anjos. O nome do estudo é Somos Substitutos dos Anjos. Ali você vai poder ver vários pontos em que Deus está fazendo uma restauração e preparando pessoas para levar para o céu para ficar no lugar daqueles anjos. Pessoas que vão ter características que aqueles anjos não tiveram. De ter Deus como único, exclusivo, de querer um Deus simples e humilde, e outras coisas que vocês vão ver lá. E esse foi o motivo de Deus ter se colocado nesse mundo como um rei simples e humilde. Que apanhou, que foi crucificado, que teve uma coroa de espinho. Para quê? Para levantar seguidores, que são pessoas que vão querer seguir um rei simples e humilde. Porque aqueles anjos não quiseram seguir um rei simples e humilde, eles quiseram seguir alguém que estava se dizendo grande, que estava se exaltando. E Deus não gostou de ver isso no coração deles. Então, Deus quer agora pessoas que tenham um coração simples, que queiram seguir um rei simples também. E Deus leva essas pessoas para ser substituto deles. E um outro ponto muito importante é que o anjo se exaltou, né? Levantar seguidores através de se exaltar. Deus está mostrando para ele que ele faz ao contrário. Que ele se humilha, se coloca aqui como um rei simples e humilde. Para, através dessa humildade, levantar seguidores que queiram um rei simples. Esse ponto é uma revanche particular naquele anjo. E segundo a Pedro, capítulo 2, verso 4. Essa passagem fala que Deus não poupou os anjos que pecaram. E fala que uma parte deles, se você continuar lendo aqui, estão presos no abismo. E uma parte está solta, tentando as pessoas, né? Dá permissão para eles, deles tentarem as pessoas. Por quê? Porque Deus quer que as pessoas vençam as lutas, as tentações, prove o seu valor, prova que ama a ele. Para essas pessoas ficarem no lugar deles que foram expulsos. Outra passagem. Jesus fala que ele viu o próprio diabo cair do céu. Nessa passagem, ele mandou setenta discípulos pregar a palavra dele. Os discípulos voltaram falando que estavam conseguindo expulsar os demônios. Aí Jesus falou que ele viu o diabo cair como um raio do céu. Voltaram depois os setenta com alegria, dizendo. Senhor, em teu nome até os demônios se nos submetem. Respondeu-lhes ele. Eu via Satanás como um raio cair do céu. Lucas capítulo 10, verso 17 e 18. Outra passagem. Nessa passagem, o apóstolo Paulo fala que o diabo se disfarça em anjo de luz para enganar as pessoas. Ele se disfarça em ser pessoas boas que morreram, se disfarça em ser um parente que morreu, se disfarça em ser uma divindade que quer ajudar, um santo que quer ajudar. Então, ele tem vários disfarces que fingem que é uma pessoa que morreu e vem falando coisas boas de fazer o bem ou que quer ajudar para enganar as pessoas. Vou ler a passagem. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarcem em ministros da justiça. Segunda Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. Então, você pode ver nessa passagem que o apóstolo Paulo está falando que o diabo se disfarça em anjo de luz. Isso significa que ele se disfarça em ser um espírito de uma pessoa que morreu ou que ele se disfarça em ser um espírito que quer ajudar, ou que é uma divindade, ou que é um santo que quer te ajudar. Mas Deus proibiu o contato com espíritos. Eu vou ler essa passagem daqui a pouco para vocês. Outra passagem que mostra que o diabo se disfarça e faz sinais para enganar as pessoas. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando que o diabo faz vários sinais, vários prodígios para enganar as pessoas. Ele faz curas para enganar as pessoas. Quando a pessoa vai procurar um espírito para receber uma cura, na verdade, é um demônio que está ali escondido. E o demônio dá aquela cura para a pessoa. Para quê? Para manter a pessoa ali naquele engano. Manter a pessoa pecando contra Deus de estar buscando ajuda de espíritos, porque Deus proibiu isso. Então, a pessoa vai morrer tendo contato com espíritos, que na verdade é um demônio que é disfarçado de espírito, bom que quer ajudar. E a pessoa, assim, morre no pecado contra Deus, porque Deus proibiu ter contato com espíritos. Deus falou que ele abomina isso. Então, por isso que eles fazem a aparência de bonzinho e oferecem ajuda e falam em fazer coisas boas e caridades para ajudar as pessoas. Outra passagem. Apocalipse, capítulo 16, verso 14. Pois são espíritos de demônios que operam sinais. Então, os espíritos que têm contato com os vivos na verdade são demônios, são anjos que foram expulsos do céu. E por que Deus permite eles tentarem a gente? Por que Deus permite eles enganarem a gente? Deus quer que exista essa luta. Deus quer que a gente vença as tentações deles. Deus quer que a gente vença os enganos que eles colocam na nossa frente. Se a pessoa for fiel à palavra de Deus, ela não vai ser enganada pelos demônios. Deus proibiu o contato com espíritos. A pessoa que for obediente a Deus não vai ter nenhum tipo de contato com os espíritos. e eles não vão conseguir enganar essa pessoa. Mas as pessoas que desprezarem a palavra de Deus, elas vão buscar eles. E eles vão enganar essa pessoa. Então, Deus permite essa luta, permite eles enganar as pessoas, porque assim vai ficar bem provado. Quem que teve amor por ele, quem que quis ser fiel a ele. E quem não quis, quem desprezou a palavra dele. Outra passagem. Jesus foi tentado pelo demônio no deserto. Está escrito em Mateus capítulo 4, verso 9 e verso 10. E disse-lhe, o diabo falando para Jesus, né? Então, essa passagem a gente vê claramente Jesus expulsando o demônio que estava tentando ele. E Jesus ainda fala que é para somente adorar a Deus e somente servir a Deus. Não é para servir nenhum outro nome. Não é para buscar nenhum outro nome. Nem santo, nem divindade nenhuma. Somente adorar a Deus e servir a Deus. Agora eu vou mostrar para vocês as passagens que Deus fala. Que ele não aceita a gente ter contato com espíritos. Ele fala que isso é um pecado muito grave. Isso é uma coisa que ele abomina. Que ele não aceita de forma nenhuma. Primeira passagem. Levítico capítulo 19, verso 31. Não vos voltareis para os que consultam os mortos nem para os feiticeiros. Então, Deus está falando aqui que não é para buscar as pessoas que consultam mortos e nem feiticeiros. E Deus fala que quem fizer isso vai estar contaminados por eles. Contaminados, né? Sujos. Porque teve contato com eles. E depois Deus fala que é para buscar ele. Ele fala, eu sou o Senhor vosso Deus. Quando Deus fala aqui, consultar mortos. Deus está falando dessa forma porque o povo pensa que está consultando mortos. Mas, na verdade, são anjos que foram expulsos do céu. Porque ele mesmo falou que os mortos não têm mais participação em nada no mundo dos vivos. Só que o que acontece aqui é o seguinte. Se Deus falar, não consulte os anjos que eu expulsei do céu. A pessoa vai pensar que Deus não está falando com ela. Ela vai falar, eu não consulto o anjo que foi expulso do céu. Eu consulto o meu pai e minha mãe que morreu. Então, a pessoa vai pensar que Deus não está falando com ela. Então, por isso que Deus está falando de uma forma para a pessoa entender que Ele está falando com ela. Por isso que Ele fala, não é para consultar os mortos. Porque a pessoa pensa na cabeça dela que ela está consultando os mortos. E para ficar bem claro para ela, que Deus não quer que tenha nenhum tipo de contato com espíritos. Mas, tem aquelas outras passagens que eu já mostrei para vocês. Em que o próprio Jesus falou que os mortos não têm participação em nada no mundo dos vivos. Não têm nenhum tipo de contato com vivos. Eles ficam dormindo na sepultura. Agora, eu vou mostrar outra passagem. Levítico, capítulo 20. Quanto aquele que se voltar para os que consultam os mortos e para os feiticeiros, Prostituindo-se após eles, porei o meu rosto contra aquele homem e o estirparei do meio do seu povo. Então, Deus está falando nessa passagem, de novo, não é para consultar mortos nem feiticeiros. E quem fizer isso está se prostituindo após eles. Deus fala a palavra prostituição. Por que prostituição? Por causa que Deus fala em outras passagens que o povo dele é a noiva dele. O povo dele tem que ser exclusivo só dele. Buscar somente a ele. Ser uma noiva exclusiva. Deus quer que o povo dele tenha uma postura de noiva diante dele. Só busque a ele. Entregue todo o louvor para ele. Entregue orações somente para ele. Toda busca somente para ele. Então, quando o povo começa a buscar outro nome, outra pessoa, Deus fala que isso é uma prostituição diante dele. É uma prostituição espiritual. Porque está buscando outro, não está buscando um noivo. Então, por isso que Deus usa a palavra prostituição aqui. E Deus fala no fim do versículo. Estirparei do meio do povo. Isso significa a pessoa não vai ter salvação. A pessoa vai ficar separada do povo de Deus para sempre. Outra passagem. Deuteronômio capítulo 18, verso 10 a 12. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. Então, Deus está deixando uma lista aqui de coisas que Ele não aceita. Adivinhação. Prognosticação do futuro. Que é a adivinhação do futuro, a mesma coisa que a astrologia. Todo tipo de adivinhação. Feiticeiros. E pessoas que consultam espíritos. E Ele fala que todas as pessoas que fazem isso são abomináveis para Ele. Abominável significa uma coisa que Ele não suporta. Então, significa que essas pessoas não vão ter a salvação. As pessoas têm que largar isso o mais rápido possível. Pedir perdão. Fazer um compromisso com Jesus. Para elas poderem ter a salvação. Outra passagem. Isaías, capítulo 8, verso 19. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros, que shiu-eiam e murmuram, respondem, acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso, ao favor dos vivos, consultará os mortos? Então, Deus está falando aqui. Quando convidarem vocês para consultar espíritos e feiticeiros, é para você falar para a pessoa. Um povo não vai consultar o seu Deus? Deus está mostrando aqui. Um povo vivo vai perguntar alguma coisa para os mortos? Então, Deus está mostrando aqui que Ele não aceita, de novo, as pessoas consultarem mortos e espíritos. Tem uma passagem na Blíbia que Jesus contou. É a passagem do Rico e Lázaro. Em que o Rico morreu e foi para o inferno. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Abraão, junto com o Lázaro, começaram a conversar com o Rico no inferno. O próprio Jesus contou isso. Aí, o Rico pediu para que Abraão mandasse o Lázaro, que tinha morrido, de volta na casa da família dele. Para falar para a família dele o que eles tinham que fazer para eles não irem parar naquele lugar de sofrimento. Aí, Abraão falou para ele. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Então, o que significa isso? Moisés e os profetas são toda a escritura sagrada do Velho Testamento. Então, Abraão está falando. Eles têm que ouvir o Velho Testamento. A palavra de Deus. Eles têm que ouvir Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Não vai ser mandado ninguém dos mortos para falar com os vivos. É isso que está sendo falado aqui nessa passagem. Então, a resposta que Deus dá hoje para todas as pessoas que querem ficar ouvindo pessoas que morreram, né? Parênteses que morreram, espírito que morreram, a palavra que Deus deixa para essas pessoas é Então, vocês têm a palavra, vocês têm Moisés, os profetas, os apóstolos, o próprio Jesus, que é o meu filho. Então, vocês têm que ouvir a eles. Eu não vou mandar ninguém dos mortos para falar nada para vocês. Escutem a minha palavra, que o meu filho, meus profetas e meus apóstolos falaram. É esse o ensinamento que Jesus está deixando aqui nessa passagem. Essa passagem está escrita em Lucas, capítulo 16, verso 19 a 31. Quando Jesus encontrava uma pessoa com espírito no corpo, o que ele fazia é não deixar esse espírito falar nada e expulsar do corpo da pessoa. E Jesus falava que era demônio, que é um anjo expulso do céu. Então, se você é uma pessoa que quer seguir Jesus, quer seguir o que ele fala, você tem que agir igual ele agiu. Não deixar o espírito falar nada e expulsar do corpo da pessoa, porque você é uma pessoa seguidora de Jesus que vai agir igual Jesus agiu. Mas o que as pessoas fazem por aí é diferente. As pessoas chamam o espírito para dentro do corpo para ficar ouvindo. Então, Jesus falou para fazer justamente o contrário, não deixar falar nada e expulsar do corpo da pessoa. Eu vou ler as passagens que Jesus fala isso agora. Mateus, capítulo 10, verso 8. Curai os enfermos, limpai-os, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então, Jesus fala aqui expulsar os demônios, expulsar os espíritos do corpo da pessoa e não chamar o espírito para dentro do corpo da pessoa para ouvir o que eles têm para dizer. Outra passagem, Mateus, capítulo 17, verso 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, Jesus está falando que a pessoa tem que fazer oração e jejum para poder ter força para expulsar o demônio do corpo das pessoas. Outra passagem, Marcos, capítulo 1, verso 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. Então, esse versículo é bem claro que Jesus não deixava os demônios falar. E as pessoas por aí chamam os espíritos para dentro do corpo para ouvir o que eles têm para falar, fazendo o contrário do que Jesus ensinou. Outra passagem, Marcos, capítulo 16, verso 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Outra passagem, Lucas, capítulo 14. E Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. Que Jesus mandou o demônio calar a boca e depois expulsou o demônio do corpo da pessoa. Então, Jesus não deixou ele falar nada. E se você quer seguir Jesus, você deve agir da mesma forma. Outra passagem, Lucas, capítulo 14. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo, Tu és Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Agora eu vou ler para vocês uma passagem que o apóstolo Paulo fala, que nos últimos tempos, muitas pessoas ouviriam ensinamentos de demônios. Muitas pessoas deixariam a palavra de Deus de lado para ouvir ensinamentos de demônios. Em tempos posteriores, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui, que muitas pessoas vão deixar a fé em Jesus Cristo, os ensinamentos que Jesus deu na Blíbia, para ficar ouvindo ensinamentos de demônios, ensinamentos de espíritos. E ele fala que esses ensinamentos dos espíritos são doutrinas de demônios. Porque são mesmo anjos expulsos do céu. E as pessoas estão sendo enganadas porque desprezam a palavra de Deus. Quando Deus fala que não é para ouvir espíritos, as pessoas desprezam a Blíbia, desprezam a palavra de Jesus Cristo. E por causa disso, elas acabam ouvindo ensinamentos de demônios. Tem uma passagem no Velho Testamento, em que o rei Saul, ele procurou uma médium, para que ela chamasse um profeta de Deus que já tinha morrido, para ele poder ouvir o que o profeta iria falar para ele. Nessa passagem, a gente vê que Saul estava em grande pecado contra Deus. Primeiro, porque ele já estava com vários pecados na vida. Segundo, porque ele sabia que Deus proibia buscar médiums, feiticeiros, pessoas que escutam espíritos. Que Deus falava que isso era uma coisa proibida, uma coisa que ele abomina. Então, Saul, ele estava tão desviado da vontade de Deus, que ele foi buscar esse tipo de pessoa que Deus proibia. Querendo que um profeta de Deus falasse com ele, por meio de um canal desse, que era proibido por Deus. Olha como ele estava desviado. E aí, o que aconteceu, né? Como ele estava em tanta rebelião contra Deus. Então, o demônio teve a brecha para enganar ele. Por causa da rebeldia dele. E apareceu ali um espírito, um demônio, né? Fingindo que era o profeta Samuel. E falou um monte de coisa para ele. E o texto fala que Samuel começou a falar com Saul. Por que o texto fala assim? Porque Saul pensava que era Samuel que estava falando com ele. Não era Samuel de verdade. Mas, para Saul, era Samuel falando com ele. Então, nós vemos aqui nessa passagem o quê? Saul, ele foi enganado porque ele desprezou a palavra de Deus. De que não é para ouvir espíritos. Não é para buscar médiuns. Não é para buscar feiticeiros. Por esse desprezo a palavra de Deus, ele foi enganado pelo espírito que estava ali. Pelo demônio disfarçado ali. Disfarçado em anjo de luz. Deus fala na palavra dele que o povo dele é a noiva dele. É uma propriedade exclusiva dele. É uma propriedade santa dele. Então, o Samuel, ele foi um grande profeta. Ele morreu salvo e ele faz parte dessa noiva. Que no último dia vai entrar no céu. Então, nós vemos aqui que Deus jamais ia permitir que a sua noiva santa e pura descesse no meio de um lugar imundo. Um lugar que ele abomina. Um lugar que para ele é uma abominação. É um chiqueiro imundo. Então, nós sabemos por aí que Samuel não desceu para falar com Saul. O que aconteceu foi que um espírito imundo, um demônio, um anjo expulso do céu, fingiu ser o Samuel. Para enganar Saul. Porque ele estava em rebeldia contra Deus, desprezando a palavra de Deus e indo buscar a palavra de Deus no lugar errado. Por isso, ele deu a brecha e foi enganado. As passagens da noiva, você pode ler duas delas. Em Apocalipse, capítulo 19, verso 7 e no capítulo 21, verso 9. Agora eu vou mostrar para vocês passagens sobre o dia do julgamento final, o céu e o inferno. O próprio Jesus falou sobre tudo isso. Isso é um assunto falado muitas vezes no Novo Testamento. Jesus, num certo momento, ele falou com Deus e pediu para que ele quer que as pessoas que fossem salvas pelo sacrifício dele, essas pessoas estejam junto com ele no céu para ver a glória dele. Essa passagem em João, capítulo 17, verso 24. Pai, desejo que onde eu estiver, estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então, nós vemos aqui Jesus pedindo para Deus que os salvos estejam com ele no céu para ver a glória dele. Então, a primeira passagem que Jesus está falando, aqui nesse estudo, que as pessoas salvas vão para o céu. Então, não é aquela ideia de ficar voltando para cá, como alguns acreditam, né? A ideia da reencarnação, que vai voltar para cá um monte de vez, vai se purificando. Essa ideia nunca foi mostrada na Blíbia. A Blíbia fala ao contrário, que através dos próprios esforços, a pessoa nunca vai conseguir alcançar a Deus, nem salvação, nem purificação diante de Deus. O que a Blíbia fala é a ideia da justificação. Justificação é a pessoa toma o lugar da outra e paga as dívidas da outra. A Blíbia inteira fala sobre essa questão. Então, ele veio pessoalmente aqui, pagou nossas dívidas na cruz, para dar para a gente o perdão e a purificação. Então, uma ideia contrária é a ideia do merecimento, que está embutida por trás da ideia da reencarnação, da pessoa ficar voltando aqui várias vezes e tendo o merecimento próprio de poder alcançar a Deus com as suas boas obras. Você pode ver aqui nesse mesmo canal, um estudo só sobre isso, sobre essa questão de reencarnação. Tem 57 passagens da Blíbia que provam que não existe reencarnação. Agora eu vou mostrar a passagem do dia do julgamento final. Então, Deus está mostrando claramente nessa passagem que o homem e a mulher morrem uma única vez nesse mundo e depois vai para o julgamento final, fica dormindo na sepultura ou vai para o seio de Abraão e fica esperando o dia do julgamento final. Então, não existe duas passagens aqui. Ele está falando, está ordenado morrer em uma só vez, uma só passagem por aqui. Não existe uma segunda, como a ideia da reencarnação fala. Outra passagem, Atos capítulo 17, verso 31 Por quanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, nessa passagem a gente vê que Deus determinou um dia para fazer o julgamento final, e que Ele está dando certeza quando ressuscitou Jesus dos mortos. Quando Ele ressuscitou Jesus dos mortos, Ele está dando certeza que vai existir um dia de julgamento final. No dia do julgamento final, a Bíblia fala que vai ter vários livros que vão ser abertos e vai ter um livro que é chamado Livro da Vida. Esse Livro da Vida é onde fica escrito o nome das pessoas que vão ter a salvação pelo sacrifício que Jesus fez na cruz. Então, toda a humanidade passa pelo julgamento, as pessoas são julgadas nos livros, e todos saem condenados, porque todos têm pecados. E só vai ser salvo as pessoas que têm o nome escrito no Livro da Vida, porque Jesus pagou a dívida dessas pessoas. Então, as pessoas que fizeram um conserto com Jesus, uma aliança com Jesus, ela vai ter o perdão pelo sacrifício dEle. Não por nada que venha dela própria, mas porque Ele pagou as dívidas dela, e Ele vai dar o perdão para essa pessoa no último dia. Vou ler a passagem. Apocalipse capítulo 5 E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E disse-me um dos anciãos, Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E cantavam um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então a gente vê bem claro aqui que existe um livro na mão de Deus, selado com sete selos, e que ninguém era digno de abrir o livro, e somente Jesus é digno de abrir o livro. Jesus é o leão que está sendo falado aqui, leão da tribo de Judá, que Judá é um estado dentro de Israel. Fala que ele venceu para abrir o livro, ele venceu quando ele morreu na cruz, pagando as nossas dívidas. Ele é o único digno de abrir o livro, porque ele pagou nossas dívidas. E aqui fala que os anjos estavam cantando, Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens. Então foi através do sacrifício dele, que ele pagou nossas dívidas, e comprou a nossa salvação diante de Deus, diante da santidade de Deus que exigia aquele sacrifício para a gente ter o perdão. Que a santidade de Deus exigia um sacrifício, porque existiu o pecado. Como a gente não tinha como pagar, ele mesmo veio pessoalmente pagar os nossos pecados diante da santidade dele, para a gente poder ter o perdão. Outra passagem que também fala sobre isso, Apocalipse capítulo 20, verso 12 e 15. Aqui fala sobre o julgamento final, e o livro da vida. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, essa passagem é bem clara, que no dia do julgamento final, as pessoas são julgadas por vários livros, mas só é salvo quem tem o nome no livro da vida. E como que a pessoa faz para ter o nome no livro da vida? Ela tem que fazer um compromisso com Jesus. Reconhecer os seus erros, pedir perdão pelos seus erros, fazer uma aliança com Jesus, aceitar ele como o único Senhor, e o único Salvador, da vida dela. E a pessoa começar a buscar Jesus, ler a palavra dele, se consertar com ele, de acordo com a palavra dele, conhecer os mandamentos dele para poder cumprir. Essa pessoa está fazendo uma aliança com ele, e essa pessoa, o próprio Jesus, vai escrever o nome dela no livro da vida. E essa pessoa vai ter o perdão no último dia. Agora as pessoas que rejeitarem um conserto com Jesus, rejeitarem seguir Jesus, rejeitarem que é o sacrifício dele que dá o perdão dos pecados, essas pessoas não vão ter o nome escrito no livro da vida. E elas mesmas vão ter que pagar pelos seus pecados, ficando eternamente separada de Deus. No lago de fogo, que eu já vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco. Outra passagem que Jesus fala sobre o dia do julgamento final, Mateus capítulo 25. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então Jesus está mostrando aqui bem claro que vai ter dois grupos no dia do julgamento final, os salvos e os condenados, que ele mesmo vai fazer essa separação. E ele fala aqui que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Está mostrando de novo aqui os anjos expulsos. Então o inferno não foi feito para o homem e para a mulher. Ele foi feito para o diabo e os anjos expulsos. Mas o homem e a mulher podem acabar indo para lá se rejeitar um conserto com Jesus. Se rejeitar que é pelo sacrifício dele que a pessoa tem o perdão, que é o presente da justificação, que é o presente da salvação, ou o presente da graça. Se a pessoa rejeitar que a salvação é um presente dado de graça, porque Jesus morreu por ela na cruz, a pessoa não vai ter salvação. A pessoa pode ser boa como for, pode ter feito quanto a caridade for, mas a pessoa não pode rejeitar o sacrifício de Jesus que dá o perdão. Tem uma passagem que o apóstolo Paulo fala que se a salvação pudesse ser conseguida por boas obras, ela seria conseguida sim. Mas que Deus chegou à conclusão que não daria para ser feito dessa forma por causa da santidade dele. Porque as boas obras não podem dar perdão dos pecados. As boas obras são uma obrigação nossa. Jesus fala isso em outra passagem. A única coisa que pode dar o perdão dos pecados é se ele mesmo quiser pagar nossas dívidas diante da santidade dele e dar para a gente o perdão e a purificação. Então, se a pessoa rejeitar que o sacrifício de Jesus dá o perdão para ela e ficar acreditando que as próprias boas obras dela que vai dar o acesso até Deus, ela vai morrer sem salvação. Você pode ver isso bem claramente num outro estudo que tem aqui nessa página que fala bastante sobre essa questão de justificação diante de Deus, de acesso até Deus. É o estudo que fala sobre a reencarnação. Tem várias passagens da Bíblia que provam que não existe reencarnação e que o acesso até Deus depois da morte para estar junto com ele no céu ele é dado de graça como um presente porque ele pagou nossas dívidas. Isso se chama justificação. E a Bíblia inteira fala sobre essa questão. Quando a gente lê a Bíblia Deus não permite que a gente acrescente nenhuma palavra nem que a gente tire nenhuma palavra. Deus quer que a gente seja um servo fiel que pregue exatamente o que ele diz sem acrescentar e sem tirar. Eu vou te mostrar passagens agora que Deus fala sobre isso. Deus sempre falou com pessoas simples do povo. Lavradores, pescadores, pessoas simples. Então Deus falava numa linguagem fácil e numa linguagem real para a pessoa entender o que ele estava querendo dizer. Então eu vou te mostrar agora aqui as passagens que Deus fala sobre não acrescentar e nem tirar. Primeira passagem. Deuteronômio capítulo 4 verso 2. Não acrescentareis a palavra que vos mando nem diminuireis dela para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Então Deus está falando nem acrescentar e nem tirar. Outra passagem. Provérbios capítulo 30 verso 6. Nada acrescentes as suas palavras para que ele não te repreenda e tu sejas achado mentiroso. Então quem acrescenta alguma coisa na palavra de Deus Deus vai chamar essa pessoa de mentirosa no dia do julgamento final. Pessoa que acrescenta a ideia de reencarnação de voltar para cá de novo. Ela está acrescentando está mentindo que a Abríbia nunca falou sobre isso. Pessoa que acrescenta que pode ter contato com espíritos. A Abríbia nunca falou que pode e ainda a Abríbia proíbe fazer isso em várias passagens que eu já mostrei aqui para vocês. Pessoa que fala que pode fazer pedidos para santos para divindades tudo coisas que Deus proíbe. Deus fala que é para buscar somente a ele que é para ter uma postura de noiva diante dele que não é para buscar nenhum outro nome nem para ouvir nenhum outro nome. Então isso tudo são ensinamentos que estão sendo acrescentados contato com espíritos reencarnação divindades falsas é tudo coisas que estão sendo acrescentadas para enganar você e te levar para o inferno e as pessoas que desprezarem a palavra de Deus e aceitarem essas coisas vão perder a salvação delas à toa. Outra passagem 2 João capítulo 1 verso 9 Todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele não tem a Deus quem permanece neste ensino esse tem tanto ao pai como ao filho então o apóstolo está falando aqui que não é para ir além do ensino de Cristo é para permanecer exatamente em cima do ensino dele e está falando que quem permanece esse tem tanto ao pai como ao filho e que quem não permanece não tem a Deus então a chave aqui é permanecer exatamente em cima das palavras de Jesus se você quer seguir Jesus você tem que ser um discípulo fiel que fica exatamente em cima das palavras dele se você sair da palavra dele em algum ponto você está dando brecha para o diabo te enganar nesse ponto em que você saiu se você acredita que pode ter contato com espíritos você saiu da palavra de Jesus porque a palavra dele proíbe isso se você acredita em reencarnação você saiu da palavra de Jesus porque a Blíbia nunca falou isso e a Blíbia fala claramente que a gente vamos ser perdoados e vamos entrar no céu pelo sacrifício que ele fez por nós se você acredita em santos e outras divindades você está saindo da palavra de Jesus você como discípulo de Jesus tem que seguir somente a ele tem que ter a postura de noiva de seguir somente a ele e todo o seu louvor e sua adoração ser somente para ele outra passagem Josué capítulo 1 versos 7 e 8 tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda a fim de que sejas bem sucedido por onde quer que andares não se aparte da tua boca o livro desta lei antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito então aqui a gente vê bem claramente Deus falando que não é para se desviar da palavra dele nem para a direita nem para a esquerda para que você seja bem sucedido na vida então se você desviar ou para a direita ou para a esquerda você já não vai ser bem sucedido na vida então aqui já tem um mistério espiritual e ele fala para não tirar a palavra dele da sua boca não se aparte da tua boca o livro desta lei significa não tirar da sua boca a palavra dele mas meditar nela de dia e de noite para que tenham cuidado de fazer conforme tudo que está escrito agora a pessoa que não estuda a palavra dele a pessoa não quer saber o que Deus tem para falar para ela e a pessoa não está nem ligando se ela vai estar fazendo tudo errado e se vai chegar no último dia adiante dele tendo feito tudo errado olha como a pessoa é sem juízo a pessoa não quer saber o que Deus fala então ela está sabendo que ela pode estar fazendo tudo errado e que no último dia ela pode ir para o inferno sem salvação ela sabe dessa possibilidade mas ela não está nem ligando ela só quer aproveitar o momento da forma como ela quer e não se importa com o que Deus fala e o que vai acontecer é que como ela não conhece ela vai fazer tudo errado mesmo e no último dia ela vai para o inferno mesmo então se você quer guardar sua alma você estude a palavra de Deus conheça ela a fundo para você poder cumprir os mandamentos dele para no último dia você ter sua salvação garantida e ir para o céu outra passagem apocalipse capítulo 22 verso 18 e 19 eu testifico a todo aquele que ouvia as palavras da profecia deste livro se alguém lhes acrescentar alguma coisa Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro e se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa que estão descritas neste livro então o apóstolo João está falando aqui que quem acrescentar alguma coisa na palavra de Deus Deus vai acrescentar na vida dessa pessoa as pragas que estão escritas no apocalipse e quem tirar qualquer coisa da palavra de Deus Deus vai tirar dessa pessoa a parte dela da salvação então olha como é sério a palavra de Deus a pessoa tem que ficar exatamente em cima dela a pessoa tem que estudar ela pra ficar exatamente em cima dela se a pessoa acrescentar ou tirar ela vai ter problema com Deus e vai ter maldição na vida outra passagem é aquela que Jesus fala sobre maiores e menores no reino dos céus Jesus falou que quem pregar a palavra dele corretamente vai ser chamado lá no céu de maior uma pessoa maior e quem pregar a palavra dele de forma errada vai ser chamado de menor lá no céu isso está escrito em Mateus capítulo 5 verso 19 qualquer qualquer pois que violar um destes mandamentos por menor que seja e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus aquele porém que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus então olha como é sério a palavra de Deus se você pregar a palavra de Deus direito da forma como Deus quer você vai ter um título no céu eternamente de ser chamado de maior uma pessoa maior que está num grupo de pessoas maiores se você pregar a palavra de Deus errado na terra você até ter a salvação porque seu erro não foi tão grande mas lá no céu você vai ser chamado de menor porque você pregou a palavra de Deus errado na terra e se você pregar a palavra de Deus muito errado você não vai ter nem salvação então olha como é sério conhecer bem a palavra de Deus para você pregar exatamente o que está escrito então não fique com idolatria com a sua religião com o seu líder religioso a palavra de Deus é que é importante você conhecer a palavra de Deus é que é importante você seguir então estude a fundo a palavra de Deus e se o seu líder fala alguma coisa diferente do que está escrito na blíbia você deixa ele para trás e fica com a palavra de Deus e procura uma igreja melhor para você ir agora eu vou mostrar passagens que Jesus falou sobre o inferno tem pessoas que não acreditam que existe o inferno mas o próprio Jesus falou várias vezes sobre isso e ele falou como que a pessoa fica lá no inferno que eu vou mostrar para vocês aqui primeira passagem Mateus capítulo 11 verso 23 e 24 e tu cafarnaum porventura serás elevado até o céu até o Hades descerás porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se operaram teria ela permanecida até hoje contudo no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti então Jesus está falando da cidade de Cafarnaum onde ele fez muitos milagres e o pessoal não acreditou que ele era o filho de Deus então Jesus está falando que essa cidade vai toda para o inferno por não ter crido nele e ele ainda fala que a cidade de Sodoma tivesse sido feita os milagres que foi feito em Cafarnaum a cidade teria se arrependido e teria ficado lá não teria sido queimada por Deus outra passagem que Jesus fala do inferno Marcos capítulo 9 verso 43 44 49 e se a tua mão te fizer tropeçar corta melhor em entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno para o fogo que nunca se apaga onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga porque cada um será salgado com fogo então essa passagem Jesus está mostrando de novo que existe o inferno é um fogo que nunca se apaga a pessoa nunca morre ele fala que o seu verme nunca morre esse verme aqui é o espírito da pessoa que foi condenada essa pessoa nunca vai morrer ela vai existir para sempre ali no fogo ele ainda fala que a pessoa vai ser salgada significa que a pessoa vai arder mesmo ali naquele fogo salgado aqui significa um fogo ardente mesmo outra passagem Jesus falou em Mateus capítulo 22 verso 13 disse então o rei aos servos amarrai-o de pés e mãos levai-o e lançai-o nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dentes então Jesus está mostrando claramente que a pessoa vai ficar amarrada no inferno chorando e rangendo os dentes rangendo os dentes porque ele é tão forte que a dor que a pessoa está sentindo ali outra passagem que ele fala sobre isso Mateus 24 51 e separa Loá e destinará sua parte com os hipócritas ali haverá pranto e ranger de dentes outra passagem Mateus capítulo 13 verso 49 e 50 assim será na consumação dos séculos virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançar a lozão na fornalha de fogo ali haverá pranto e ranger de dentes então olha quantas passagens Jesus mostrando que existe o inferno e como que é lá embaixo outra passagem Mateus capítulo 8 verso 11 e 12 mas eu vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente e assentar-se-ão a mesa com Abraão Isaac e Jacó no reino dos céus e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dentes então Jesus está mostrando aqui o reino dos céus e está mostrando que existe o inferno e que as pessoas vão ficar chorando e ranger nos dentes outra passagem Mateus capítulo 13 verso 41 a 43 mandará o filho do homem os seus anjos e eles a juntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade e lançar a lozão na fornalha de fogo ali haverá choro e ranger de dentes então os justos resplandecerão como sol no reino de seu pai quem tem ouvidos ouça então Jesus está mostrando de novo que os salvos vão brilhar como sol lá no céu e os que forem condenados que eles vão a fornalha de fogo no inferno e vão ficar ali chorando e ranger nos dentes de tanta dor que vão sentir tem uma passagem que Jesus mostra que quando a pessoa nasce cega ou com qualquer outro defeito físico que isso não é um pecado de outra vida que a pessoa nasce assim porque Deus quis fazer a pessoa assim de propósito porque ele tem um propósito escondido por trás disso a passagem está em João capítulo 9 verso 1 a 3 nessa passagem os apóstolos viram um homem cego e perguntaram para Jesus porque o homem tinha nascido cego Jesus falou não foi nem porque ele pecou e nem porque os pais dele pecaram foi por causa que Deus quis fazer assim de propósito para manifestar sua glória através da vida dele então Deus tem um propósito de ter feito isso e esse propósito pode ser duas coisas que eu vejo essa manifestar a glória ou para ele curar a pessoa de todos verem a cura o milagre o poder dele sendo manifestado de uma forma sobrenatural ou para que ele possa mostrar essa pessoa no dia do julgamento final para muitas outras pessoas porque essa pessoa como ela nasceu cega ou aleijada qualquer outro problema ela foi fiel a ele mesmo tendo nascido nessa situação difícil ela teve amor por ele ela serviu a ele mesmo tendo nascido com esse problema essa pessoa serve de exemplo para Deus mostrar no dia do julgamento final para aquelas pessoas que não quiseram servir a ele não quiseram ter amor por ele Deus pode mostrar essa pessoa você eu fiz perfeito te dei uma vida boa você não teve amor por mim não me serviu esse daqui nasceu cego mas ele quis me servir ele teve amor por mim mesmo estando nessa situação então Deus pode usar dessa forma também talvez seja esse o objetivo que Deus teve de fazer alguns como cego paralíticos procure uma igreja evangélica para você estudar mais a palavra de Deus leia todo dia a blíbia as palavras de Jesus no novo testamento e só por hoje tchau tchau